Que totoca é essa? Meu Deus, toca! Você é linda, amor! Você é linda, amor! Tiqueira, vem cá, Tiqueira! Comeu muito, Titeira? Vem cá, Tiqueira! 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 Eu tenho que botar um outro. Maria Flor? Ei, ei, ei! Quem? Quem? É a vovô! Os dentinhos, os dentinhos, deixa de cima. Minha vovô disse... Tava com saudade da vovô. Eu tava morrendo de saudade, Tiqueira! Você sumiu lá pro baladar... Flor? Vamos dançar? Não era tu que tinha um coração blindado... Que não caia nesse tapinho... Não era tu que falava... Esse é meu marrento! Esse é meu marrento! Esse é meu marrento! Maria Flor? Maria Flor? Tchau, tchau. Tchau, boneca. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.